O que é a sociedade secreta? O que é a sociedade secreta? Nesse vídeo, vamos explorar a Ordem Rosa Cruz e como seus ensinamentos podem abrir as portas para um conhecimento que transcende o tempo e as culturas. Mas antes de continuar, eu quero que você reflita. Você está disposto a mergulhar profundamente e descobrir o que poucos ousaram buscar? Se sim, escreva nos comentários a palavra de luz e que isso resuma seu compromisso com essa jornada. Você está preparado? A Ordem Rosa Cruz A Ordem Rosa Cruz, envolta em enigma e mistério, é uma sociedade secreta que conecta todas as religiões através de uma sabedoria esotérica única. Para aqueles que buscam a verdade além do visível, a Rosa Cruz oferece um caminho de prosperidade espiritual, uma jornada que não é para os fracos de coração. O mentor que guia essa caminhada sabe que a chave está em abrir o coração e a mente, algo que poucos estão dispostos a fazer. A história dessa Ordem é repleta de símbolos e significados ocultos, prontos para serem desvendados por aqueles que têm o poder de enxergar além do óbvio. Essa sociedade, que emergiu publicamente no início do século XVII, traça suas raízes muito além disso, buscando elementos místicos de diversas tradições. A figura central da Ordem, Christian Rosenkreutz, é mais que um simples personagem histórico. Ele é um símbolo de transformação e conhecimento. Imagine alguém que passou por um processo de alquimia espiritual, transmutando o comum em extraordinário, como um ferreiro que transforma o metal bruto em ouro. Essa é a essência do que a Ordem Rosa Cruz busca. Uma transformação interna profunda que leva à prosperidade em todos os sentidos. O poder da Ordem Rosa Cruz está em sua capacidade de integrar diferentes filosofias e ensinamentos espirituais em uma única tradição. Ao longo dos séculos, muitas pessoas buscaram essa sabedoria oculta, tentando decifrar os mistérios que a Ordem guarda. Não se trata apenas de entender o passado, mas de aplicar esses ensinamentos na vida cotidiana. Por exemplo, você pode começar a praticar a meditação diária, algo que a Ordem valoriza, para conectar-se com essa sabedoria interna. É assim que a prosperidade espiritual começa a florescer, quando você entende que o mistério não é para ser temido, mas para ser explorado. O encontro com o mistério Os primeiros manifestos da Ordem Rosa Cruz, surgidos de forma enigmática no início do século XVII, são verdadeiros enigmas que resistem ao tempo, desafiando a compreensão dos buscadores modernos. Esses documentos, conhecidos como Fama Fraternitatis e Confessio Fraternitatis, não apenas servem como introduções à filosofia e às leis da Ordem, mas também como convites provocativos para aqueles dispostos a mergulhar nas profundezas do mistério. Eles não são meras obras literárias. São, na verdade, chaves para portas que só podem ser abertas por aqueles com coragem de explorar o desconhecido. Imagine, por exemplo, encontrar um mapa antigo que leva a um tesouro. Mas esse tesouro não é feito de ouro e joias, e sim de sabedoria e iluminação espiritual, que pode transformar sua vida em todos os sentidos. Dentro desses manifestos, os ensinamentos da Ordem são apresentados de forma alegórica, utilizando símbolos complexos para comunicar verdades espirituais profundas. Um dos textos mais intrigantes é o Casamento Alquímico de Christian Rosenkreutz. Este relato não é apenas uma história, mas uma metáfora rica para o processo de purificação e unificação espiritual. Rosenkreutz, um personagem simbólico, é convidado para um casamento celestial que representa a união dos opostos, a alquimia interna que transforma o comum em extraordinário. Pense nisso como uma representação da jornada que todos devemos trilhar, o caminho para integrar nossas partes fragmentadas e alcançar um estado de harmonia interior. Na prática, isso poderia significar dedicar-se a um caminho de autoconhecimento e prática espiritual diária, como a meditação ou o estudo de textos sagrados, que servem como ferramentas para esse processo alquímico. O mistério por trás dos textos rosacruzes é como um quebra-cabeça que não pode ser resolvido apenas pela mente racional, mas que exige uma abordagem holística envolvendo o coração e a alma. Os manifestos não entregam respostas prontas. Em vez disso, desafiam o leitor a buscar, a questionar e a mergulhar em um estado de reflexão profunda. Esse convite ao mistério é um lembrete constante de que a verdadeira prosperidade espiritual não é alcançada por aqueles que buscam respostas fáceis, mas por aqueles que estão dispostos a se engajar em uma busca contínua pela verdade. Tal busca pode ser vista na prática diária de se questionar e refletir sobre as lições da vida, de se envolver em conversas profundas com pessoas de sabedoria ou de estudar antigas tradições espirituais que desafiam a compreensão superficial. Ao explorar esses textos, o leitor é encorajado a assumir o papel de um eterno aprendiz, alguém que nunca para de buscar a sabedoria oculta. Esse é o poder transformador da Ordem Rosa Cruz. Ela desafia seus adeptos a não apenas absorver conhecimento, mas a integrá-lo em suas vidas de uma maneira que promova a verdadeira prosperidade, aquela que vai além do material e toca o eterno. Assim como os alquimistas se esforçam para transformar metais em ouro, a Ordem inspira seus seguidores a transformar suas vidas em algo maior, mais iluminado e em profunda conexão com o mistério do universo. A História e a Simbologia de Christian Rosenkreutz A figura de Christian Rosenkreutz é envolta em uma aura de mistério que fascina e intriga, aqueles que se aproximam da Ordem Rosa Cruz. Ele não é apenas uma figura histórica, mas um símbolo de transformação espiritual, uma representação da jornada interior que cada buscador deve empreender para alcançar a verdadeira prosperidade espiritual. Segundo a lenda, Rosenkreutz teria vivido no século XIV e viajado pelo Oriente Médio, absorvendo o conhecimento de sábios e mestres em locais como Damasco, Egito e Marrocos. Esses lugares, considerados centros de sabedoria antiga, foram onde ele teria aprendido os segredos da alquimia, da astrologia e das artes mágicas, conhecimentos que mais tarde formariam a base dos ensinamentos Rosa Cruzes. A simbologia de Christian Rosenkreutz vai além de sua suposta biografia. Ele é frequentemente associado à rosa e à cruz, símbolos que carregam significados profundos dentro da Ordem. A rosa, delicada e cheia de camadas, representa a alma humana em seu processo de desabrochar espiritual. Enquanto a cruz simboliza os desafios e o sofrimento que inevitavelmente acompanham essa jornada. Juntos, eles formam a Rosa Cruz, um emblema que comunica a união do espiritual e do material, do divino e do humano. Essa união é o objetivo final da alquimia espiritual promovida pela Ordem, onde o buscador transforma suas provações e dores em crescimento e iluminação. Um processo que se reflete na vida cotidiana através de práticas de autocuidado e desenvolvimento pessoal, como a meditação profunda ou a escrita reflexiva. A história de Christian Rosenkreutz também sugere uma mensagem para aqueles que buscam entender o verdadeiro significado da prosperidade. Ela nos ensina que a verdadeira riqueza não se encontra nas coisas materiais, mas no conhecimento e na sabedoria adquiridos ao longo de uma vida dedicada à busca espiritual. Essa prosperidade espiritual é algo que cresce com o tempo. A medida que se aprofunda no mistério e se aplica aos ensinamentos em todas as áreas da vida. Por exemplo, dedicar um tempo diário para o estudo e a meditação pode ser uma forma prática de emular a jornada de Rosenkreutz, permitindo que você desenvolva uma conexão mais profunda com sua própria essência e com o universo ao seu redor. A transformação alquímica e o casamento espiritual O conceito de transformação alquímica é central para a filosofia da Ordem Rosa Cruz, e isso é claramente ilustrado no Casamento Alquímico de Christian Rosenkreutz. Esta obra não é apenas uma história antiga, é uma alegoria rica que descreve o processo de transformação interior que cada buscador espiritual deve passar. O casamento espiritual, como descrito na narrativa, não é uma união física, mas sim uma integração das partes fragmentadas do ser, uma fusão das energias masculina e feminina dentro de cada indivíduo. Imagine isso como o equilíbrio entre razão e emoção, entre ação e contemplação, elementos que, quando harmonizados, levam a uma vida de verdadeira prosperidade e paz interior. Durante a história, Rosenkreutz enfrenta uma série de desafios e provas, cada uma simbolizando um estágio diferente do processo alquímico. Esses desafios não são meramente obstáculos, mas oportunidades para crescimento e autoaperfeiçoamento. Da mesma forma, na vida cotidiana, enfrentamos situações que à primeira vista parecem problemas, mas que, na verdade, são oportunidades disfarçadas de aprendizado e evolução. Um exemplo prático disso seria a maneira como enfrentamos o estresse no trabalho ou nas relações pessoais. Ao invés de ver esses momentos como puramente negativos, podemos usá-los como catalisadores para desenvolver resiliência, empatia e compreensão profunda de nós mesmos e dos outros. O casamento alquímico simboliza o objetivo final da Ordem Rosa Cruz, a transmutação do indivíduo em um ser iluminado, capaz de compreender e manipular as leis do universo para promover o bem maior. Este processo não é rápido nem fácil, mas é extremamente recompensador. Assim como Rosenkreuz, que emerge do casamento espiritual com um novo entendimento e poder, aqueles que se dedicam a esse caminho também podem encontrar uma nova forma de prosperidade que vai além do material e toca o espiritual. Para alcançar isso, pode-se começar com pequenas práticas diárias de meditação, reflexão e autocuidado, que ajudam a harmonizar as energias internas e a abrir caminho para uma vida mais plena e significativa. A influência dos Rosa Cruzes na filosofia e na sociedade à Ordem Rosa Cruz não se limitou a ser uma sociedade secreta ou oculta nas sombras da história, isolada em seus mistérios e práticas esotéricas. Pelo contrário, ela exerceu uma influência profunda e duradoura na filosofia, na ciência, na religião e no desenvolvimento da sociedade ocidental como um todo. Durante os séculos XVII e XVIII, as ideias Rosa Cruzes não apenas emergiram, mas se espalharam rapidamente entre os intelectuais e pensadores da época, moldando o pensamento de uma era marcada por profundas mudanças culturais e científicas. Esse período, conhecido como o Iluminismo, viu o surgimento de novas formas de pensar, onde a razão e a espiritualidade começavam a se entrelaçar de maneiras inéditas. Personalidades como Michael Meyer, Robert Flood e Thomas Vaughan foram algumas das figuras mais proeminentes que foram atraídas pelos ensinamentos Rosa Cruzes. Esses homens eram mais do que meros estudiosos. Eram pensadores que buscavam integrar o conhecimento espiritual com o avanço científico, acreditando que a verdade última do universo não poderia ser compreendida através de uma única lente. Para eles, ciência, religião e espiritualidade não eram inimigas, mas sim aspectos complementares de uma mesma verdade universal. Esse tipo de abordagem holística pode ser comparado à maneira como, nos dias de hoje, tentamos integrar diferentes disciplinas, como a psicologia, a física quântica e a espiritualidade, para formar uma compreensão mais completa da realidade. A ideia de que tudo está interconectado e que as verdades mais profundas do universo podem ser encontradas na interseção dessas disciplinas é um legado direto do pensamento Rosa Cruz. Os ensinamentos Rosa Cruzes enfatizavam a importância do conhecimento interior e da iluminação espiritual, como os verdadeiros caminhos para a prosperidade, uma prosperidade que transcendia o materialismo. Eles promoviam a ideia de que o progresso humano não poderia ser medido apenas através do avanço material ou científico, mas que o verdadeiro progresso era alcançado através do desenvolvimento espiritual e moral. Esse enfoque se refletiu na criação de diversas sociedades e movimentos que buscavam reformar a sociedade com base em princípios espirituais e esotéricos. Por exemplo, a ideia de um governo invisível de sábios e iluminados que trabalhavam nos bastidores para o bem da humanidade influenciou profundamente a formação de grupos como o Invisible College, precursor da Royal Society. Este grupo tinha como objetivo promover o conhecimento científico em benefício da sociedade, mas fazia isso com uma compreensão subjacente de que a ciência deveria estar em harmonia com os princípios espirituais e éticos. Além disso, a influência dos Rosa Cruzes também pode ser vista de maneira marcante na maçonaria, especialmente nos graus mais elevados, como o Cavaleiro Rosa Cruz. Nesse contexto, os ensinamentos alquímicos e espirituais da Ordem Rosa Cruz foram integrados aos rituais maçônicos, criando uma fusão entre as práticas esotéricas e a busca por uma iluminação pessoal que transcende o meramente material. A maçonaria, que já era uma sociedade com raízes profundas no simbolismo e na busca pela verdade, encontrou nos ensinamentos Rosa Cruzes um complemento natural para sua estrutura filosófica, expandindo suas próprias práticas e rituais para incluir a alquimia espiritual e a busca pela unidade com o divino. A Ordem Rosa Cruz deixou, assim, uma marca indelével na forma como entendemos o esoterismo e a espiritualidade ocidental, influenciando não apenas o pensamento filosófico da época, mas também a estrutura de diversas sociedades secretas que surgiram posteriormente. Esse legado continua vivo e ativo, inspirando aqueles que, em pleno século XXI, ainda buscam uma forma de vida que integre sabedoria espiritual e prática diária. Para quem deseja seguir esse caminho, uma boa prática seria estudar profundamente esses ensinamentos e buscar formas de aplicá-los na vida cotidiana. Isso pode ser feito através de várias práticas, como a meditação, que permite o alinhamento interior, a prática de virtudes, como a compaixão, que é um reflexo direto da transformação espiritual que os Rosa Cruzes promovem, ou o serviço ao próximo, que é visto como uma extensão natural da iluminação espiritual. Ao final, o que a Ordem Rosa Cruz nos deixa é um convite contínuo para explorar a interseção entre o espiritual e o material, entre o oculto e o revelado, e usar esse conhecimento para construir uma vida que seja tanto próspera quanto profundamente conectada ao bem maior de toda a humanidade. O papel da alquimia na Ordem Rosa Cruz. A alquimia desempenha um papel central na filosofia e nas práticas da Ordem Rosa Cruz, servindo como uma metáfora para a transformação espiritual e pessoal. Para os Rosa Cruzes, a alquimia não se limita à transmutação dos metais em ouro, mas refere-se principalmente à transmutação do ser humano, da ignorância à iluminação, da escuridão à luz. Esse processo é essencial para alcançar a prosperidade verdadeira, aquela que não é medida pelo acúmulo de bens materiais, mas pelo crescimento espiritual e pelo alinhamento com as leis universais. Assim como o alquimista trabalha no laboratório para refinar os metais, o membro da Ordem Rosa Cruz deve trabalhar continuamente em seu próprio desenvolvimento interior, buscando a purificação da mente, do corpo e do espírito. A prática da alquimia espiritual na Ordem Rosa Cruz envolve a compreensão e a aplicação dos princípios alquímicos, como o solve et coagula, que significa dissolver e recompor. Esse princípio pode ser aplicado na vida cotidiana quando enfrentamos situações que exigem a desconstrução de velhas crenças ou hábitos para que possamos reconstruir uma nova realidade mais alinhada com nossos objetivos espirituais. Por exemplo, uma pessoa que deseja alcançar a paz interior pode precisar dissolver sentimentos de rancor ou culpa antes de recompor seu estado mental em uma frequência de amor e compaixão. Este é o verdadeiro ouro alquímico, uma vida vivida em harmonia com o universo e com a própria essência. A alquimia Rosa Cruz também nos ensina sobre a importância do equilíbrio entre o espiritual e o material. Enquanto o alquimista trabalha para transformar chumbo em ouro, ele também deve equilibrar suas aspirações espirituais com suas responsabilidades terrenas. Essa lição é especialmente relevante no mundo moderno, onde a busca incessante por riqueza material muitas vezes leva ao esquecimento das necessidades espirituais. A Ordem Rosa Cruz nos lembra que a verdadeira prosperidade só é alcançada quando esses dois aspectos da vida estão em harmonia. Praticamente, isso pode ser aplicado dedicando tempo tanto ao trabalho quanto à meditação ou atividades que nutram a alma, como a leitura de textos sagrados ou a prática de atos de bondade e generosidade. Continuidade da Ordem Rosa Cruz A Ordem Rosa Cruz, ao longo dos séculos, tem sido objeto de muita especulação e curiosidade. Desde o surgimento dos Manifestos Rosa Cruzes no início do século XVII, a Ordem tem despertado o interesse tanto de estudiosos quanto de buscadores espirituais, cada um tentando desvendar os mistérios que ela guarda. Uma das questões mais intrigantes é a legitimidade de suas origens e a continuidade de sua influência ao longo do tempo. Muitos se perguntam se a Ordem é verdadeiramente uma herdeira das antigas tradições misteriosas que remontam aos tempos do Egito Antigo, ou se é apenas uma criação moderna envolta em mitos e lendas. O mistério que envolve a figura de Christian Rosenkreutz, por exemplo, levanta dúvidas sobre se ele foi uma pessoa real ou um símbolo criado para representar uma ideia maior, como o arquétipo do buscador da verdade. Independentemente da veracidade histórica, o impacto simbólico dessa figura continua a ser poderoso, inspirando aqueles que buscam a iluminação e o autoconhecimento. A discussão sobre a legitimidade da Ordem Rosa Cruz não se limita a uma análise histórica, mas também envolve a questão da continuidade e autenticidade de seus ensinamentos. Ao longo dos séculos, surgiram inúmeras organizações que reivindicaram a herança Rosa Cruz, cada uma interpretando os ensinamentos à sua maneira. Algumas dessas organizações mantêm um forte vínculo com as tradições esotéricas originais, enquanto outras adaptaram os princípios Rosa Cruzes para atender às demandas e sensibilidades contemporâneas. Esse fenômeno é comum em muitos movimentos espirituais, onde fragmentos de sabedoria antiga são reinterpretados ou até mesmo distorcidos para se adequarem a novas agendas, muitas vezes perdendo a essência do ensinamento original. O resultado é uma proliferação de grupos que, embora usem o nome e os símbolos da Ordem, não necessariamente compartilham da mesma profundidade de entendimento ou comprometimento com os princípios transformadores que a Ordem sempre defendeu. Nesse contexto, torna-se crucial para aqueles que buscam a verdadeira prosperidade espiritual através da Ordem Rosa Cruz desenvolver a capacidade de discernir quais práticas e ensinamentos realmente refletem os princípios profundos de transformação e iluminação que a Ordem originalmente propôs. Essa tarefa não é simples, pois requer uma combinação de estudo rigoroso, reflexão crítica e intuição espiritual. Um bom ponto de partida pode ser estudar as obras clássicas dos primeiros Rosa Cruzes, como os manifestos Fama Fraternitatis e Confessio Fraternitatis e compará-los com as práticas modernas. Essa comparação pode revelar quais aspectos dos ensinamentos originais foram preservados e quais foram adaptados, permitindo ao buscador identificar o que ressoa mais profundamente com a verdade espiritual. Além disso, a continuidade da Ordem Rosa Cruz não é apenas uma questão de instituições que carregam seu nome, mas também de indivíduos que levam adiante seu espírito e seus ensinamentos. Em última análise, a verdadeira continuidade da Ordem reside naqueles que, independentemente de sua afiliação a uma organização específica, praticam os princípios Rosa Cruzes em suas vidas diárias. Isso significa viver em busca da verdade, cultivando a compaixão, buscando o conhecimento oculto e aplicando-o para o bem de todos. Esses indivíduos são os verdadeiros herdeiros da tradição Rosa Cruz, mantendo viva a chama da sabedoria esotérica em um mundo que muitas vezes ignora ou rejeita o espiritual. Para quem deseja seguir esse caminho e manter viva a chama dessa tradição, uma prática diária de reflexão e meditação sobre os ensinamentos Rosa Cruzes, juntamente com o estudo de textos esotéricos e a aplicação prática desses princípios na vida cotidiana, pode ser a chave para alcançar a verdadeira prosperidade. Essa prosperidade, nesse contexto, é vista como o crescimento espiritual contínuo, nutrido por uma busca incessante pela verdade e pela conexão com o divino. Assim, a Ordem Rosa Cruz mais do que uma organização torna-se um caminho de vida, uma filosofia que guia o buscador em direção a um estado de ser mais elevado, em harmonia com as leis universais e em comunhão com a sabedoria eterna. Após mergulharmos nos mistérios e nos ensinamentos profundos da Ordem Rosa Cruz, fica claro que a verdadeira prosperidade e poder vem de uma jornada de autoconhecimento e iluminação espiritual. Mas a grande questão é, o que você fará com todo esse conhecimento? Está preparado para aplicar esses princípios na sua vida diária para realmente transformar sua realidade? Lembre-se, não é suficiente apenas absorver essas informações, é preciso agir, incorporar esses ensinamentos e permitir que eles moldem seu caminho para um estado de ser mais elevado e pleno. Agora, aqui está algo que talvez tenha passado despercebido. A Ordem Rosa Cruz possui um segredo, uma chave secreta que poucos conhecem e que pode revolucionar completamente sua perspectiva. Mas antes de revelar esse segredo, quero que você curta esse vídeo, se inscreva no canal e compartilhe com alguém que também esteja buscando por esse tipo de conhecimento transformador. Acredite, esse pequeno gesto pode ser o primeiro passo para abrir portas que você nem imaginava existir. E agora, como prometido, a chave secreta. O verdadeiro poder da Ordem Rosa Cruz não está apenas nos ensinamentos ou nos rituais, mas na prática constante e na aplicação dos princípios de alquimia espiritual na vida cotidiana. Isso significa transformar desafios em oportunidades, assim como um alquimista transforma chumbo em ouro. Para continuar essa jornada, eu preparei um vídeo especial que está no card acima. Esse vídeo faz parte de uma playlist que você pode assistir todos os dias, seja indo ao trabalho, antes de dormir ou sempre que sentir a necessidade de reconectar-se com essa energia poderosa de bem-estar e determinação. Obrigado.